Música Meia-noite é uma hora mágica. E é nesse momento crucial que se abre um portal. Pode ser hoje. É que eu tenho o giz de falar com a Dolores. Adivinha quem está de volta? O portal está aberto. Um milionário que vê fantasmas. Está acontecendo alguma coisa? Tem um viado fantasma na sala. Você não está vendo, não? Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Combos e Cinema, a forma mais deliciosa de curtir a Sete Marte. Trazemos hoje para vocês esse filme de comédia de 2013 que entrou para o catálogo da Netflix no dia 10 de junho. Casa da Mãe Joana 2 continua a história dos três amigos do primeiro filme. Após lançar o livro Casa da Mãe Joana, Montanha está levando uma vida tranquila como escritor de sucesso. Um dia ele recebe um pedido de ajuda de seu velho amigo Juca, que está preso no Cafiristão e precisa urgentemente de dinheiro para não ser enforcado. Paralelamente, PR segue dando seus golpes em viúvas ricas e escolhe a Madame Pedregal como seu novo alvo. Não demora muito para que tanto Juca quanto PR se reencontrem na mansão de Montanha, que fica muito feliz em rever os amigos. Entretanto, o que o dono da casa não esperava era que Dona Aracy, sua governanta, estava tramando um golpe para cima dele. Gostou do nosso vídeo? Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Links da nossa loja e das nossas redes sociais na descrição. Forte abraço a todos e até a próxima! Esse filme, eu morro no final! Num filme de Hugo Carvano, Casa da Mãe Joana 2. Pensa no Oscar! Pensa na Palma de Ouro!